Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Com o tema Sempre Dá para Conciliar, a quarta Semana Nacional de Conciliação Trabalhista será realizada entre os dias 21 e 25 de maio. O evento é uma mobilização de toda a Justiça do Trabalho para estimular acordos entre patrões e empregados. E para falar mais sobre a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, nós temos como convidados aqui no estúdio o desembargador do TRT, José Antônio Parente, e o juiz do trabalho, André Barreto, que são coordenadores do Centro de Conciliação do TRT-Ceará. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, a gente agora vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Já reparou quantas vezes temos que encontrar soluções amigáveis para os nossos problemas? É assim com a família, no trânsito, com os vizinhos. A vida pede diálogo. A Justiça do Trabalho também acredita que toda hora dá para conversar. Por isso, incentivamos a conciliação. Quarta Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, de 21 a 25 de maio. Sempre dá para conciliar. Sempre dá para conciliar. Esse é o tema da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Ação conjunta dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho. A ação envolve magistrados, servidores, advogados, empresas, empregados e trabalhadores. O SEJUSC é o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, criado em todo o território nacional. E na Justiça do Trabalho já é uma realidade. A sociedade vem funcionando a contento, não só na Semana de Conciliação, mas diariamente, de segunda a sexta-feira, com audiências de mediação e conciliação. O objetivo é mostrar para as partes envolvidas em conflitos na Justiça Trabalhista que chegar a um consenso por meio do diálogo pode ser mais rápido e vantajoso do que iniciar um processo judicial. Com o acordo, todos são beneficiados. O SEJUSC hoje é uma realidade porque vem auxiliando muito as varas, a primeira instância principalmente, porque o SEJUSC dispõe de uma pauta mais razoável, diferentemente da primeira instância, que tem uma pauta muito extensa. E, na verdade, o magistrado de primeira instância não tem muito tempo para mediar, que é o primeiro ato da conciliação, podemos até dizer, que é a mediação, a conversa com as partes. Isso é muito importante. E a gente tem notado que as partes ficam muito à vontade no SEJUSC. E temos até exemplos de uma reclamante que disse que não tinha falado em nenhuma oportunidade do processo. E aqui ela estava mais tranquila porque teve a oportunidade de falar, de desabafar. E logo em seguida ela resolveu conciliar da melhor maneira possível. Entre os advogados, parte fundamental no processo de resolução dos conflitos judiciais, a opinião é que a conciliação é um caminho eficiente para chegar a uma resolução rápida e justa. A vantagem é essa, é você antecipar o resultado e as duas partes saberem o que vai acontecer, saber que vai concluir aquele processo por aquele valor que elas chegaram no acordo. Durante a Semana Nacional de Conciliação, a mobilização nos centros de conciliação contribui decisivamente para a agilidade dos processos, que levariam várias semanas para serem resolvidos definitivamente. O acordo, ou seja, a conciliação, agiliza tempo e, o melhor, agiliza também as indenizações. Só em 2017, a Justiça do Trabalho Cearense totalizou quase 26 milhões de reais em acordos na Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. O resultado colocou o TRT cearense em segundo lugar entre os regionais de médio porte que mais arrecadaram durante o mutirão de audiências. Ao todo, foram homologados quase mil acordos. Realmente a conciliação é uma coisa muito positiva, que ela é muito característica da Justiça do Trabalho. Acaba que as outras justiças estão puxando essa ideia conciliatória, uma coisa mais já nacional dessa questão da conciliação. Está já de uma urgência nacional. Todas as outras justiças vêm trazendo muito essa questão da conciliação para dentro do seu âmbito. Doutor Parente, então qual é o grande objetivo dessa campanha que envolve todos os TRTs do Brasil? É exatamente provocar um abreviamento do processo, porque o processo finda, ele tem um encurtamento. Além do que, há o aspecto da satisfação. As partes mesmo, elas encontram a solução. Então, partindo das partes, a gente entende que até psicologicamente, a solução é melhor, porque as partes estão satisfeitas com aquilo que elas próprias propuseram. Então, não foi o Estado intervindo, foram as partes se compondo, elas mesmas. Nesse período agora de incentivo, para que as pessoas participem, toda essa campanha que está sendo realizada, existe uma mobilização aí, a informação na internet, na TV, essa campanha está se concretizando como? A Justiça do Trabalho, ela já tem no seu viés, na sua essência, a conciliação. A todo e qualquer tempo, as partes podem vir, apresentar a sua composição perante a Justiça do Trabalho e a sua proposta vai ser analisada pelo juiz. As campanhas servem exatamente para fomentar, dar a informação para que as pessoas saibam dessa possibilidade do acordo, como uma solução, como o doutor Payne ressaltou, de empoderamento, dar às partes o poder de resolver as suas próprias disputas. As experiências com essas campanhas têm sido positivas? O que a gente pode falar aí de números? Já que a gente está na quarta edição, isso ano passado, como é que foram os números e os resultados dessa campanha? Em termos quantitativos, há um crescendo. O Ceará tem se destacado até em relação aos tribunais de porte médio, que é o nosso caso, ele tira o primeiro lugar, a hora, o segundo lugar. Então, estamos indo bem. Mas eu ressalto que o importante é a quantidade de processos resolvidos, e não a quantidade, o valor arrecadado. Isso é que é importante. A gente está resolvendo muitos processos. A ênfase é em resolver mais processos, embora que isso possa repercutir no valor que totaliza o que foi composto. Essas campanhas realizadas, então, elas têm um impacto direto no número de processos da Justiça do Trabalho. Dá uma desafogada, a gente pode dizer assim? Claro, porque com esse empoderamento, falei, aquele processo que não estava conseguindo ter um fim, um excesso de recursos, havia uma disputa que não terminava, ninguém se dava por vencido. Há um consenso, abreviso, como o doutor Parente falou, o tempo de tramitação do processo, e é uma disputa a menos a ser tramitada pelo Judiciário, que pode movimentar a sua estrutura para outros casos. Sem falar que tem uma estratégia que é adotada por nós. A gente reúne os maiores litigantes e tenta dar uma solução conjunta. A gente coleta os processos das várias, aqueles maiores litigantes, e a gente tenta negociar no atacado, como se diz, muitas vezes com êxito. Então, a gente resolve aquela questão que se reproduz em vários processos e em várias, várias. E há uma mobilização da própria Justiça do Trabalho? Como é que funciona essa organização para atender, especialmente nessa campanha, durante essa semana? Como é que é a organização do TRT para isso? Nacionalmente, você tem todas as unidades judiciárias do país, da Justiça do Trabalho, especificamente voltadas para isso, nas demandas de cunho individual, que pontualmente aparecem em cada processo, pensando-se individualmente. Mas você tem agora a figura dos centros de conciliação, que em cada regional tem o seu, para, como o doutor Parente mencionou, para lidar com os conflitos de massa, as empresas, demissões, a empresa que encerra suas atividades e que, ao invés de se pulverizar por vários conflitos individuais, pode se negociar no atacado e criar uma solução que vá servir para todos. Então, durante esse período da campanha, existe uma força-tarefa do próprio TRT, dos juízes, dos embargadores, para atender a grande demanda desse período? Isso, é mobilizado. Essa semana é mais simbólica, no sentido de a gente dizer assim, nós estamos dando importância à conciliação, que as partes entendam que tem essa outra via alternativa de solução da sua disputa. Mas a gente faz isso diariamente, não é uma coisa nova para nós. É só a gente dar ênfase, o Sejusk em si, a instituição dele é para fazer diariamente. A semana é para, vamos dizer, sensibilizar a sociedade, o jurisdicionado, que ele tem essa via também, e que todo o esforço é mobilizado para fazer com que o processo dele tenha uma solução que seja a contento das partes. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando um pouquinho do Centro de Conciliação do TRT, né? Só para as pessoas que ainda não conhecem. Esse centro passou a funcionar, foi inaugurado esse ano, e aí, hoje, qual é a principal função dele, né? No que ele mudou com relação às conciliações que já aconteciam no TRT, por exemplo? Eu, da minha parte, na minha percepção, é que tem incentivado as partes a conciliar. Nós estamos sendo demandados com muita frequência a fazer audiências em processos complexos, processos... Eu posso até dar um exemplo recente. A Petrobras está com problema. Os demandantes contra a Petrobras e contra a Petro estão com problema na liquidação. E, segundo informado, são mais de mil processos. Então, a gente vai tentar compor esses processos todos, de uma forma conjunta, tentar conjuntamente dar uma solução. Então, as partes estão vendo no Sejusk uma alternativa, porque o processo... Fica disperso em cada vara. Se vier para o Sejusk, a gente vai ver, não um processo, mas mil processos. A gente não vai ver uma questão, mil questões. A gente vai ver uma questão e dar uma solução. Então, acho que essa divisão do trabalho, ela tem um foco mais dirigido para a solução do processo. Vamos dizer assim, um resultado mais eficaz na solução do processo, para abreviar o tempo do processo. A gente tem dados aqui que o Centro de Conciliação do TRT já beneficiou mais de 500 pessoas nesses primeiros três meses do ano. É um saldo positivo? Ainda tem mais trabalho a ser feito? Tem, na verdade, a possibilidade de ter um número de atendimentos maior, por exemplo? É necessário que se tenha a real percepção do papel do Centro de Conciliação, como bem ressaltou o teu parente. O Sejusk, o Centro de Conciliação, ele não existe para simplesmente homologar acordos que já estão feitos previamente. Porque, às vezes, você tem essa percepção. Ah, mas para que um Centro de Conciliação para fazer o acordo que eu faço na vara? Na verdade, ele não serve para isso. O Sejusk serve para fomentar uma política de conciliação em litigantes que não fazem. Então, por isso, como ressaltou o teu parente, vamos chamar aquelas empresas, grandes litigantes, que estão com problemas e não estão, por alguma razão, conseguindo chegar a um consenso, nós vamos chamar essas pessoas, tratar aquela demanda de maneira massiva e criar uma política de conciliação onde não existe. E aí, sim, resultaria em todo um benefício para a estrutura judiciária e para toda a sociedade. A Semana da Conciliação Trabalhista, ela vai acontecer no Centro? Onde é que vão acontecer aí essas audiências durante esse período? Nós chegamos à conclusão de que é melhor, apesar do Centro de Conciliação ficar aqui no nosso tribunal, a semana é feita no fórum, porque é lá onde se concentra a maioria dos processos. E o processo está mais próximo também. Então, a gente vai fazer esse ano lá no fórum, como foi o ano passado, no terceiro andar lá do edifício Arizo de Castro. Então, as pessoas vão ter, vamos dizer, a oportunidade de, estando o seu processo lá, é só procurar esse outro caminho da alternativa, sair da esfera judicial para a esfera da conciliação. Que tipos de processos podem ser absorvidos durante essa semana? É importante a sua pergunta, porque, na verdade, todo e qualquer processo que esteja em tramitação, seja na fase de conhecimento, quando ainda o juiz não disse quem ganhou, por assim dizer, seja naquela fase de execução, a fase que já se sabe quem ganhou e está se cobrando o crédito, em todos esses tipos de processos, as partes podem submeter a conciliação, seja no Centro de Conciliação ou mesmo na vara de origem de cada processo. Todas as partes podem participar da semana. E tem um fato novo, é que não precisa nem existir o processo, pode ser pré-processual. O Sejus que já vem recebendo essas provocações, pedindo uma mediação em processo, em casos que nem tem processo ainda, para evitar o processo. E estamos analisando, alguns têm composição, outros não. Então, também tem esse lado de não ter o processo e a gente se antecipar ao processo. E o fato também de, pela nova reforma trabalhista, você poder homologar acordos extrajudiciais, ou seja, aqueles que não foram para a justiça. Foi feito no âmbito da empresa e a empresa queira homologar. Pode ser também lá na vara, inicialmente, ou também pode ser no Sejus que, também encontrada a solução. Também sem processo judicial, extrajudicial e o pré-processual. Como eu disse, são duas novidades que estão no âmbito de atuação no Sejus que. Então, quer dizer que o trabalhador que tem alguma reclamação trabalhista, antes mesmo de decidir entrar com o processo, pode ir até o Sejus para pegar alguma orientação e, de repente, homologar em algum acordo? A gente tem um viés coletivo, porque não dá para atender cada trabalhador. Quando a demanda é massiva, como disse o doutor André, tem um caráter coletivo, a gente faz pré-processual no coletivo. No individual, não. Agora, a não ser por essa vertente do acordo extrajudicial, que agora é competência da Justiça do Trabalho homologar ou não. Então, a gente pode, essa matéria pode, sim, chegar no Sejus que. Inicialmente, na vara, ou então, se o juiz concordar, mandar para o Sejus que. Então, também não tem processo. Foi aquilo que foi resolvido no âmbito interno da empresa e que as partes querem a segurança. Através do quê? Da homologação judicial. Doutor André, então, para participar da Semana Nacional de Conciliação, como é que as pessoas devem fazer? A quem elas devem procurar? Quais são os canais de inscrição para a participação da semana? Como tem sido feito nos outros anos, a Justiça do Trabalho tem tentado abrir, da maneira mais ampla possível, os canais de comunicação. Seja através do site do tribunal, www.trt7.juiz.br, onde a pessoa vai preencher um formulário eletrônico com os dados próprios e do processo, seja através de telefone 0800, seja através da ferramenta aplicativa WhatsApp de mensagens, ou mesmo por e-mail. E, por fim, da maneira mais tradicional, provocando no próprio processo. Fala com o seu advogado, pede para que faça uma petição de provocação naquele processo, para que aquela demanda seja incluída na Semana de Conciliação. Todas essas vias são possíveis, e a intenção é sempre de abrir esse canal de comunicação. A gente pode até colocar no PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, informações dessas, para aquela pessoa que tem um processo, saber que vai ter a semana, e como ele, se quiser conciliar, como ele faz para a gente intimar outra parte. Porque se ele manifestar o desejo de conciliar, a gente vai ter que chamar outra parte. E a gente quer que as partes façam isso o mais breve possível, para não ter contratempo de não encontrar, deixar para a última hora e não encontrar outra parte. Porque vai ser, a parte ausente vai ser frustrada a negociação. Então, a gente vai colocar também essa ferramenta. No próprio PJE. É como se fosse, não tem mais processo de papel, é como se fosse na capa do processo de papel, a pessoa vai ter bem visível as informações, se ele quiser conciliar. Não vai ser por falta de comunicação, que ele não vai conciliar. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. hoje falando sobre a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Doutor Parente, ano passado, a gente teve um número positivo. Qual a expectativa para esse ano da semana aqui no Ceará? Como eu disse antes, tem sido um crescendo cada vez mais. Se eu não estou enganado, foram em torno de 3 mil audiências marcadas. Isso aí um terço se converteu em acordo homologado. O valor arrecadado foi R$ 26 milhões, também um crescendo em relação ao outro ano. O Ceará se colocou entre os tribunais de posto médio um ano retrasado em primeiro lugar, no ano passado em segundo. Então, a gente sempre acredita que com o trabalho sendo aperfeiçoado a cada ano, a gente vai aprendendo com a experiência, surta melhor efeito nesse esforço, nessa mobilização conjunta, do Sejusque com as varas. E os juízes estão compreendendo bem o papel da conciliação, porque é uma ferramenta amigável para o juiz, porque resolve o processo. E as partes ficam satisfeitas. Então, a gente espera cada vez mais que as partes entendam que conciliar é legal no sentido popular e também no sentido jurídico. Doutor André, quais são hoje as principais dificuldades quando a gente fala de conciliação? O que tem inibido às vezes as pessoas buscarem o serviço de conciliação, já que a gente mostrou que está tão disponível na Justiça do Trabalho aqui do Ceará? Na verdade, são multifacetadas as razões. Historicamente, se tem no judiciário como um todo, não na Justiça do Trabalho, um viés de litigiosidade, contencioso, de você ir à disputa até o final, aí seja o processo penal, processo civil, processo trabalhista. Não se tinha uma cultura de conciliação. Muitas vezes, se ingressava com uma ação, entrega para o advogado e seja lá o que Deus quiser. A partir de tanto que nós estamos aí na quarta semana da Justiça do Trabalho, a coisa de 10, 15 anos se começou a fomentar mais. As próprias universidades não se têm cadeiras voltadas à conciliação. Sempre se pensa no contencioso. Então, você já entra na Justiça, muitas vezes se tem a ação, o ingresso de uma ação como um agravo em face daquela pessoa. Muitas vezes não se toma isso sob um prisma democrático de uma mera disputa. Estou disputando contra você. Não sou necessariamente o seu inimigo. Isso também acaba, animicamente, gerando um distanciamento entre as partes. Isso tem sido mudado. É uma cultura que foi criada ao longo de várias décadas. Então, isso tem sido mudado paulatinamente, esse distanciamento. A própria cultura dos operadores do direito tem se mudado também. As faculdades têm se alterado. Mas essas dificuldades, elas persistem. Há esse distanciamento, há falta de informação, havia falta de comunicação desses canais que existem. Mas essas questões têm mudado. Não, não. E tem um complicador da Justiça do Trabalho que são três instâncias. E a conciliação vem facilitar. Às vezes se resume a uma instância. Você não precisa galgar três instâncias. Para uma verba de natureza alimentar é muito. Talvez, com essa decisão de Supremo, que pode mandar prender na segunda instância, sem o trânsito em julgado do processo. Ora, se para a liberdade, que é o bem maior da pessoa, pode prender, mesmo que a pessoa depois se revele inocente, por que não pode liberar? Então, a conciliação também tem essa vantagem de, que, vamos dizer assim, ela não chega nem na... ela pode até sequer chegar na segunda instância. Ela já resolve lá. Então, a gente vê assim como um instrumento de rapidez, de eficiência, a conciliação. Porque eu considero que é muita instância para uma verba alimentar. Você tem a primeira, a segunda, a terceira, e pode até haver a quarta. Se envolver matéria constitucional, o Supremo pode vir a deliberar. E tem acontecido muito. Então, o trabalhador, ele não tem esse tempo de espera. Como eu disse, é verba que ele se alimenta. Então, a conciliação, ela bem conduzida, ela bem resolvida, ela resolve um grande problema para aquele que demandou na justiça do trabalho. A gente falou no bloco anterior, os canais de comunicação para se inscrever e participar da Semana Nacional de Conciliação. É importante que as pessoas busquem, façam essa inscrição, essa solicitação com antecedência? Vão ser audiências agendadas? Sim, é muito importante, acho que já até foi bem ressaltado pelo doutor Parente, que as pessoas provoquem o judiciário, não só o Centro de Conciliação, mas as varas, com antecedência, porque há atos processuais que têm que ser feitos. Eu tenho que notificar a outra parte, até porque não existe uma, se for uma pessoa só que provoque, não existe um acordo com uma pessoa só. Eu vou ter que agendar uma audiência e intimar para que a outra parte compareça àquela audiência. Isso demanda comunicação, atos processuais, por isso que essa antecedência é necessária e imperiosa pelas partes. Depois que é feita a inscrição para participação, o próprio TRT entra em contato, então, com as partes, e aí, enfim, é agendado, marcado tudo para que aconteça normalmente, só para as pessoas entenderem. Exatamente, são atos processuais. Os atos vão ocorrer no curso de um processo, fora essas questões mencionadas de atuação pré-processual, que diz respeito a leis de natureza coletiva, disputas intersindicais, por exemplo, mas 99% dos casos são atos que vão ocorrer no curso do processo, assim como a sentença, assim como a intimação, citação. E com essa estratégia dos grandes litigantes, a gente foca aqueles que têm muitos processos na justiça de trabalho. Os grandes litigantes, às vezes, não é nem no valor, é na quantidade mesmo de processos, tipo Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outros. Então, e para a participação na Semana Nacional de Conciliação, quais são as orientações para quem deseja participar desse momento? Eu acho que é no sentido de ter uma disposição de, se a causa é duvidosa e que a pessoa avalia que não tem o tempo necessário do processo, ele, consultando os interesses dele nessa condição, não é para precarizar os direitos dele à conciliação. É quando o objeto que ele demanda, o pedido, guarda uma incerteza. E o tempo, como eu disse, é verbo alimentar e a pessoa precisa com muita urgência. Então, a própria parte é que vai avaliar se vale a pena. E também a contraparte, digamos assim, também vai ver se vale a pena. O que nós estamos sentindo é que, muitas vezes, falta só uma conversa para as duas partes chegarem a um acordo, a uma concessão recíproca. Importante também ressaltar, havendo concessões recíprocas, essa é a verdadeira transação, que culmina numa boa conciliação. E só para a gente reforçar, concluir aqui o programa reforçando, quais são esses canais para que as pessoas possam se inscrever e participar da semana? Isso, como já foi dito, existe o canal do site do tribunal, www.trt7.jus.br. Lá existe um espaço específico, um banner, onde a pessoa pode clicar, relativo à semana da conciliação. A pessoa vai preencher um formulário eletrônico com seus dados e os do processo. E aí, esse encaminhamento vai ser feito à vara, à unidade ou ao centro de conciliação, que vai proceder com os atos processuais devidos. Além disso, pode-se usar o canal de rede social de mensagens WhatsApp, o telefone 0800 do tribunal, o e-mail, ou, por fim, você pode provocar no seu próprio processo, entre em contato com o seu advogado e atravessa uma petição lá, provocando a inclusão daquele processo na semana de conciliação. Ok. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Uma boa semana de conciliação aí para todos, não é isso? Obrigado. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-338-9426. Até mais! E aí 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 Tchau, tchau.